E assim, e outra coisa que eu acho também, assim, queria muito saber da sua opinião, se eu tivesse um negócio assim, como uma loja e tal, é o pós-venda, né? Eu acho que hoje em dia, por causa das redes sociais, as empresas estão se resguardando um pouco mais sobre o pós-venda. Até porque a pedrada vem. Mas o pós-venda é a alma... Total. Importantíssimo. Super. O pós-venda, imagina, olha, meu óculos está meio arranhado, eu quero falar assim, o vendedor fala assim, o problema é teu. Não, cara... A Apple veio com essa, de você largar o produto lá, esse pós-venda aí. Mais ou menos também, né? Não, mas é um pós-venda... O meu quebrou o fundo, para trocar o fundo é 5 e 100. Não. Tem que trocar o celular, não troca o fundo. Mas se fosse um defeito, ele estudou o outro. Não, sim, mas pô, me troca o vidro de trás. Não o celular todo. É, mas antigamente eu lembro do iPod, os caras davam o iPod novo, assim. Eles têm um... Não, eles têm, eles têm, eles têm. Eles não questionam. Mas a mídia social, hoje, ela, tipo, por exemplo, meu Instagram, assim, tipo... As pessoas reclamam lá, a gente se posiciona lá, a gente ajuda lá. E tudo bem, problema vai ter, não tem como ser. E tudo bem, está tudo certo, cara. Se tem algum problema, a gente vai lá e conversa, ajuda, vê o que está acontecendo. O pós-venda é super importante. A gente faz esse pós-venda. A gente considera muito esse pós-venda e tem uma oportunidade, porque o cliente brasileiro é muito maltratado, cara. Então, cara... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu sou um cara que cheguei lá no estande da Chili Beans, lá no shopping, na loja Chili Beans, botei o óculos. Isso é possível acontecer? Eu estou te perguntando, não estou querendo te prejudicar, não, veja bem. Eu comprei o óculos da Chili Beans, fui para casa. Puta. Voltei no outro dia, só assim... Não gostei. Eu não gostei, se mandou. E aí? Você já teve essa experiência com a gente? Não. A gente troca na hora, a gente não dá problema nenhum, a gente resolve isso na hora e a gente tem uma brincadeira muito legal, que a gente vende um óculos e dá 15 dias de experiência para a pessoa. Então, você tem durante 15 dias para você usar óculos, fazer um teste de drive. Testar, tô aqui do caralho, velho. Então, dá para ir a quatro festas, atenção, galera. Mas é isso mesmo. E vem e troca. Na verdade, virou um grande aluguel aí, já virou? O que não é uma má ideia. Hã? O que não é uma má ideia. O assinante passa lá e... Mas outro dia nós lemos aqui... Peraí, peraí, Bola. Olha isso. O cara paga uma assinatura, vai na Tilibins, na sexta, devolve na segunda. Não lemos, porque outro dia os negros estão alugando o iPhone para o negro ir em festa para fazer de gostosão. Jura? Aluga o iPhone uma noite, R$170,00. Tá aqui, ó. Pá, aluguei. Pá, funciona? Se alugando, você vai na festa e você fica só com o iPhone ali, ó. Ah, tem um iPhone, ó. É, mas é para ver se pinga, né, pai? Para ver se pinga. A galera aqui está passando fome, né? Peraí, e estão alugando o iPhone para o negro ir em festa, irmão. O iPhone hoje tem carro mais caro. Tem carro mais barato que o iPhone aí. É. Moto, então? Mas não é uma ideia não, hein? Assinatura, o cara passa na Tilibins, pega o óculos, entrega um ok. Na outra semana, você tem direito a três dias por semana. Você tem assinatura, você usa o óculos, você troca quando você quiser. Essa é... É legal. Não é? É legal. Ficou para dentro de casa. Não é? Não é legal? É legal. Você vai lá, paga uma assinaturinha, vai com o teu QR Code na loja, pip, escolhe o teu modelo, pip. Até mais, hein? Nem pergunta muito, só passa os QR Code na câmera, bota na cara, segunda-feira eu te devolvo. Pega o outro, pip. Passou as X óculos por mês, aumenta a mensalidade. Loja virtual, tipo uma máquina, o cara compre óculos, enfim. Ou você acha que no caso de vocês não cabe muito? Por enquanto não tem nossos planos não, cara. Eu acho que tem... Tá redondinho, sabe? Sim, sim, perfeito. Tá funcionando bem. Do jeito certinho. É que agora você me deu... Hoje tem máquina de tudo, né, meu? Na Alemanha você compra carro. Tem máquina. Máquina, sabe? Essas que você pega salgadinho. Você compra carro. Uma o que, miniatura? Não, carro, pra você andar. Você compra o carro. Como compra o carro? Tem a porra do negócio, tem cinco andares, vem um elevador. Igual o estacionamento? É. Você vai lá... É Dubai, isso. Compra o carro e ir na Alemanha. Dubai, onde é? Na Alemanha? Na Alemanha. Você compra o carro. Porra, na hora? Na hora. Eles estão vendendo a porra. O Du falou, tem... Mocos de carro. Onde ele foi? Você compra a pizza. Sai a pizza quente pra você. Você escolhe ali. Ah, isso aí? Ele desce, assa a pizza e sai a pizza. Os caras estão fazendo tudo com máquina, né, velho? Olha lá. Olha lá. Aí, ó. Que isso, mano. Aí. Pô, parece até aquela porra... Como é que é o nome? É... Aquele brinquedinho lá. Hot Wheels, porra. É. Hot Wheels. Eu perguntei se de repente você ia lançar algum esquema, sei lá. Ah, eu curtei essa coisa. Você falou 15 dias. Eu falei, porra, um aluguel de óculos era... Era uma boa ideia pra caralho. Não é? O clube... Clube Chile. Vamos exercitar esse assunto e depois te paga um royalty. Porra aí. Vou ficar feliz se você me der esse royalty aqui. E a gente... Ó, vamos fazer o seguinte. Você inaugura o bagulho aqui no nosso podcast. Boa. QR Code na tela. Clube Chile Beans. Fechou? Fechamos o negócio? Combinadíssimo. Aí, Cadu, falar com o Rodrigão. A gente já faz o Clube Chile Beans. A galera entra lá na Chile Beans, põe o óculos, devolve e troca. E bora. E vai pagando a mensalidade, né? Já garante a... Ah! Deu pandemia, fecha a loja? Não, a gente passa lá. No estacionamento vai trocando o teu óculos. Porra. É bom, né? Eu pego o motoqueiro do iFood e jogo o óculos na mão dele e a gente entrega. É aquilo, meu irmão. Vamos do jeito que der, né? É isso aí. É isso aí.